Principalmente comércio, eu acho que três pilares fundamentais são o produto, ambiente e atendimento. E quando a gente fala paixão, a gente entende que quando você planeja seu negócio, se aquela semente está lá, já na hora de planejar seu ambiente, já você coloca um pouco do seu conceito, do seu propósito de levar uma experiência para os clientes. Assim, simplificando, eu gosto de colocar quadros, retratos de cidades ou de lugares que me relembram as coisas felizes, as viagens com a minha família, nas minhas infâncias, entendeu? Eu gosto de colocar frases de impacto, por exemplo, a frase de Escoffier, que é o pai da cozinha francesa, que ele pouco sabe, mas ele elogiou os italianos já no final de 1800, pela criatividade, pela capacidade de fazer sorvete. Então, a bíblia da cozinha francesa, que tem um parágrafo que elogia os italianos, então, essa é uma frase que eu não vou deixar de divulgar, inclusive é uma frase muito bonita, muito feita de coração. Então, assim, existe marketing olfativo, que pode ser uma forma de complementar a experiência do cliente. Atualmente, a gente faz as casquinhas na hora, não sei se alguém de vocês já faz, mas aquele cheiro, aquele cheiro na loja, ele já dá uma impressão extremamente importante da qualidade, da frescura do produto que você está servindo. Mas, assim, tem outras opções de marketing olfativo que você pode optar para ter na loja. Obrigado.